E aí galera que me acompanha aí ó, no canal aí ó, Will Off Show, camisa nova personalizada aí galera ó, feita por meu amigo Paranga, vocês que gostaram de camisa assim ó, desse modelo, outras parecidas, diferente, qualquer coisa ele tá fazendo aí, beleza? Vou deixar o contato pra vocês aí ó, aqui ó, ele colocou, eu lembro do YouTube, meu Instagram, pode conferir o problema do canal, e aqui é nós primo, beleza? E atrás ó, vem com o Capu ó, da unhada atrás aí ó, aqui é Trelagoa, beleza? E o problema do canal, e o nome no final aqui ó, Roberto, beleza? Vai ficar a dica pra vocês, tem que gostar da camiseta aí ó, desse aqui e outros estilos, só entrar em contato com ele aí viu, vou deixar o link aí na descrição, beleza? Tchau, obrigado! Tchau, 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 tchau!